É preciso ter pés firmes no chão, sentir as forças vindas dos céus da missão Dos seios da mãe, África e do coração É hora de escrever entre a razão e a emoção Mãe, aqui crescemos subnutridos de amor A distância de ti, o doloroso chicote do feitor nos tornou Algo nunca imaginável e imprevisível E isso nos trouxe um desconforto horrível As trancas, as correntes, a prisão do corpo ultrora Evoluíram pra prisão da mente agora Ser preto é moda, concorda, mas só no visual Continua, caso raro, ascensão social, tudo igual Só que de maneira diferente A trapaça mudou de cara, segue impunemente As senzalas são as antissalas das delegacias Corredores lotados por seus filhos e filhas Verdadeiras ilhas, grandes naufrágios A falsa abolição fez altos estragos Fez acreditarem em racismo, ao contrário Num cenário de estações rumo ao Calvário Heróis brancos, destruidores de quilombos Usurpadores de sonhos seguem reinando Mesmo separado de ti, pelo Atlântico Minha trilha são seus românticos, cânticos Mãe, me imagino arrancado dos teus braços Que não me viu nascer nem meus primeiros passos O esboço é o que tenho na mente Do teu rosto por aqui De ti, falou muito pouco E penso, qual foi o erro cometido Por que fizeram com a gente isso? O plano fica claro, é o nosso sumiço O que querem os partidários visionários disso? Eis a questão, a maioria da população Tem guetofobia, anomalia, sem vacinação E o pior, a triste constatação Muitos irmãos patrocinam o vilão De várias formas oportunistas, sem perceber Pelo alimento, fome e sede de poder E o que menos querem ser e parecer Alguém que lembre no visual você A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais marcada Pelo escravo é a negra A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais marcada Pelo escravo é a negra Os tiros ouvidos aqui vêm de todos os lados, mas não se pode seguir agachado É por instinto que levanto sangue e panto na gol E em meio ao bombardeio ainda reconheço quem sou e vou Mesmo ferido ao fronte e ao combate E em meio a fumaça sigo sem nenhum disfarce Pois minha face delata o mundo o que quero Voltar pra casa, viver meus dias sem terno, eterno É o tempo atual, na moral, no mural, vendem uma democracia racial E os pretos, os negros afrodescendentes passaram a ser obedientes Afroconvenientes nos jornais, entrevistas nas revistas Alguns de nós quando expõem seus pontos de vista Tentam ser pacíficos, cordiais, amorosos E eu penso como os dias tem sido dolorosos e rancorosos Maldosos muitos são Quando falamos de uma mínima reparação Ações afirmativas, inclusão, cotas O opressor ameaça, regalçar as botas Nos mergulharam numa grande confusão Racismo não existe sim, uma social exclusão Mas sem fazer bem a diferenciação Sofro pela cor, pelo patrão e o padrão E a miscigenação, tema polêmico no gueto Relação do branco, do índio com o preto Fator que atrasou ainda mais a autoestima Tem o cabelo liso, mas olha o nariz da menina O espelho na favela após a novela é o divã Onde o parceiro sonha em ser calã Onde a garota viaja, quer ser atriz ao invés de meretriz Onde a lágrima corre como num chafariz Quem diz que esse povo foi um dia unido E que um plano trouxe pra um lugar desconhecido Hoje amado, são mais de 500 anos Criamos nossos laços, reescrevemos sonhos Mãe, sou fruto do seu sangue e das suas entranhas O sistema me marcou, mas não me arrebanha O predador errou quando pensou que o amor estanca Ambos sou amado no exílio por uma mãe branca A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais marcada pelo estado é a negra A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais marcada pelo estado é a negra A carne mais barata do mercado é a negra Conquistando o cinturão do Demolition Fight A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais barata do mercado é a negra